o pessoal chegamos aqui no Canecão para mim é um dos melhores lugares que tem para comer aqui salto de Guaíra é de Guaíra olha que bonitinho vou mostrar para vocês aqui os os as comidas os valores tem pudim tem peixe natureira tem filé parmegiana cavalo tem um monte monte de coisa saladas o que mais tem aqui tem peixes peixes tem refeições mini refeição canja Nossa tem coisa para caramba isso aqui é uma delícia né Vi esse acebolado você comeu uma delícia vale a pena tem o evo lanches aos dons a gente tem coisa pizza porções Onde você viu o prato que eu comi da outra vez? Aonde você viu o prato que eu comi da outra vez? Aqui, ó. Corções. A bife aqui, ó. Pessoal, a gente vai ver que a gente vai pedir aqui. E daqui a pouco a gente volta. O que a gente vai comer? Nós pegamos dois... Como que é o nome? Aqui, ó. Nós pegamos dois desse monstrão aqui, ó. Esse, ó. É americano especial. Vem filé mignon, ovos fritos, tomate, alface, ervilha, milho verde e mais misto quente, ó aí. A bife falou que quer comer um sozinho. Falei, vamos comer. Cada um pede um, então. Eu falei. A hora que chegar a gente filma. Galera, mas é bem legal. Aqui, olha lá. É, é muito gostoso aqui. É simples, mas a comida é muito boa. E a gente chegou mais cedo. Porque isso aqui daqui a pouco lota. Hoje é domingo. Você vai ver, daqui a pouco isso aqui tá lotado. Então a gente vai chamar ele pra pedir mais carne mais cruazinha. Achamos um lugar aqui pra desentortar a roda. Graças a Deus, porque eu tava com o step. Eu tava morrendo de medo de pegar a estrada com o step. Porque o step não é pra rodar em estrada, né? E vai dar certo. Eu vou mostrar pra vocês todo o procedimento que vai ser feito na roda. Nossa, coisão. Obrigada. Obrigada. Ah, uma coca de dois litros. Sim. É. Quero com mangelo, normal? Eu quero com mangelo. O meu normal. Galera, olha isso aqui. Eu... Eu vou comer um saladinho primeiro. Galera, olha que coisa linda. Ah, mesmo. Caraca, vamos ver se é bom, hein? Com certeza deve ser bom. Olha a salada, Vi. Gente, é gigante. Olha, filé mignon com dois oiudos, com um bauru e uma salada. Uma salada. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos, né? Olha que tá no meu cabelo, por favor. Isso. Isso, o azeite e o azeite banché. Isso. Boa. 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 Top de toque Avalie aí, viu, Lange? Espera aí, vamos ver Hum, maravilhoso Bom, né? Muito bom Muito bom De verdade, eu sou o melhor bauru que eu já comi E você? Também está temperadinho, parece Acho que ele faz Com manteiga Olha o filé mignon Nossa, está derretendo Nossa Bom Galera Dizek pra Guaíra O Canecão Muito bom É na avenida principal, do lado do posto, né? Maravilhoso Não vai perder viagem Vem comer aqui que é muito Muito, muito bom Certo? Mas vai acabar de comer aqui e depois nós vamos Pessoal Fala meu povo, meu povo Beleza? Vamos pra função de hoje O que é a função de hoje, Vivian? Arrumar a tal da roda Uma roda Vamos ver qual é a roda aqui Se vai dar certo, galera Porque nós estamos aqui ainda Vamos arrumar a roda agora O cara, a gente já ligou ontem Ele falou que ele arruma facinho E nós estamos indo levar a roda E nós vamos filmar tudo pra vocês Hoje é domingo Não, hoje é segunda Hoje é segunda Depois eu estou dormindo Vai arrumar a roda e a gente vai pegar a estrada Falou, valeu? Só tira a roda aqui pra mim Fazendo um favor O pneu da roda Vocês fazem? Obrigado Olá, bom dia Deixa eu ver Ele tinha mandado um áudio aqui Que era pra levar lá Depois pra desentortar essa roda Será que é sério, imagina? É E a minha oficina apertando Eu vou cheirar dele Eu vou cheirar dele Você der umas oito O quadro é muito Tá bom? Fala lá É ótimo, ele abre as oito Entendeu? São as oito horas Aí você leva ali as oito horas Aí eu vou levar lá na oficina E assim que sobrar uma oficina Já faz pra você Traga, hein? E a minha oficina apertando Eu não cheguei dele Não tem erro não Você der umas oito horas O quadro é noite E aí? Fazer o que? Não tem palavra Faz parte Faz parte Galera, achamos o rapaz aqui Vou até filmar aqui pra vocês É a PY Tornearia Se vocês aí vier pra Guaíra Entortar a roda Pode vir aqui que o cara é fera Cobrou R$150,00 Gente boa pra caramba E vai ficar entre Ficou R$150,00 E vai ficar aí uns Duas, três horas Pra desamassar Então eu acho que a gente vai pro hotel Ou talvez a gente vai pra salto Daí Guaíra Gastar mais um pouquinho Falou, valeu Serviço? Vai parar pra almoçar agora Ainda já está em Guaíra, galera Já é quase uma hora O pneu já está pronto Mas não ficou bom Ficou cheio de bolha Como vocês viram aí Eu estou cansado A viver também Mas daqui a pouco A gente está indo embora Chegando em Londrina Pra ver o passo Galera Nós está já quase duas horas Na estrada Não estamos nem na metade Do trajeto Que metade? O Moarama passamos Imagina Não chegamos nem perto Olha a velocidade lá, galera É o que nós está dando Não dá, cara Não dá pra correr mais Mas olha os carros Podendo nós aqui Estão buzinando ainda Os carros passam buzinando Acho que eles falam Você está com 2.0 Por que você está andando Na velocidade? Olha o que vai podendo nós aqui Olha aqui os carros Que podendo nós Tchau, gente Fazer o que? É 60 e 80 Nós estamos cuidando Da nossa vida, né? É, e dos outros também, né? E dos outros também Exatamente Mas se Deus quiser Nós chega, galera Vai acompanhar Nossa viagem Falou Ainda nem vai dormir em paz É a Copilota Você viu, né? Dei uma paradinha agora Para dar moeda No pneu Que está uma coisa Está muito quente, galera O pneu está zero Aí por enquanto Está zero Olha que judiação Esse aqui vai ter que mandar Pintar tudo Mas o pneu está bom A bolha está aqui ainda Bonita Olha o tamanhão Ainda vai mijar Vai mijar Nossa, que calor, hein, Vi? Está mesmo E vai seguindo nossa viagem Deixa eu ver o banheiro aqui Vou mostrar o banheiro aqui para vocês Vamos ver se está limpinho Ó Oi, tudo bom? Ó, tudo limpinho Vou mijar A gente já corta Fusquinha aqui colou atrás Galera, tem um fusquinha antigo Empurrando nós Você acredita? Está empurrando, ó Está no vaga aqui Vai vendo aí, galera O fusquinha está empurrando nós O fusquinha das antigas Você vê a velocidade que nós está Aí, ó Aí, ó Tá bom para você Galera, estamos chegando agora Vamos ver a reação do Paçó Que a gente está morrendo de saudade dele Estamos, gente Que coisa de louco, né? É incrível a falta que você sente De um cachorrinho incrível, galera Vamos ver, ó a reação dele Eu vou ficar quietinho Peraí, 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 peraí Peraí, peraí O que é isso? O que é isso? Galera do céu, vocês não tem, eu, olha, eu não sei nem como explicar a viagem de estrada que a gente teve, porque lá a estadia foi maravilhosa, né, Ví? Foi. Foi top de top. Galera, mas nessa volta, a gente vai fazer um vídeo só contando tudo o que aconteceu pra vocês, né? Vai ficar bem legal, vai ficar bem interessante. Agora a gente vai descarregar a mala, a gente tá morrendo de fome, e depois a gente conta tudo, tudo pra vocês, por favor.